Boa tarde, meu nome é Rogério Poblás Domingues, eu sou médico especialista em ortopedia adulta infantil, sou cirurgião de coluna, sou especialista em dor, eu faço ressignificação da dor através de um dos estudos que eu faço em Harvard, em física quântica. E eu estou aqui hoje, desde segunda-feira, altamente impactado por duas coisas. Primeiro pela equipe do Marcelo, que é sensacional, e a pessoa, Marcelo Lendo. Eu nunca vi na minha vida de consultor internacional um homem que tem toda uma metodologia que levou anos e nos dá graciosamente. Ele dá todas as informações, quem quer fazer inteligência emocional tem que necessariamente fazer com o treinador dos treinadores, Marcelo Lendo. Imperdível, eu considero que esses dias eu ganhei, eu fiz um salto quântico na inteligência emocional. Gratidão eterna. Gratidão. 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 Gratidão.